Eu sonhei que vi Jesus De vestes brancas caminhando sobre o mar Os seus cabelos eram aloirados Eram compridos, também casteados O rosto dele brilhava como a luz Aquele homem de vestes brancas Era o rei Jesus Ele caminhava sobre a água azul do mar Até os peixes vinham lhe acompanhar Ele me chamou e me falou assim Tudo tem o seu princípio Mas um dia terá fim Naquela hora Eu confesso que chorei Pois me chamaram Era um sonho Eu acordei Eu sonhei Que vi Jesus De vestes brancas caminhando sobre o mar Os seus cabelos Eram aloirados Eram compridos Também casteados O rosto dele Brilhava como a luz Aquele homem De vestes brancas Era o rei Jesus E ele caminhava Sobre a água azul do mar Até os peixes Viam lhe acompanhar Ele me chamou E me falou assim Tudo tem o seu princípio Mas um dia Tem seu fim Naquela hora Eu confesso que chorei Pois me chamaram Era um sonho Eu acordei Dedico este hino Ao seu autor Pastor João Fabiano Que hoje repousa com Jesus E que um dia Espera encontrá-lo também Na eternidade Nosso dia 義 Do Foz Sejam